Estúdio escolar feito com caixas de leite e garrafa pet. Linda e útil. Faça e contribua com menos lixo na natureza. Legal, né? Então, deixe seu joinha e compartilhe. Só assim outras pessoas verão. E se você ainda não é, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações cada vez que tiver vídeos novos aqui no canal Liza Amor e Artes. Tive que correr com o vídeo e ia ficar bem maior. Se puder, contribua para que meu trabalho valha a pena. Assistindo o vídeo até o final. Desencapei a caixa de leite só para não dar para ver o rótulo. Eu abri, cortando exatamente nesse meiozinho aqui, nessa divisória. Este estojo aqui, eu fiz ele já tem mais de dois anos. Só que eu perdi o restante do passo a passo dele. Devo ter apagado o vídeo sem querer. Eu estou mostrando porque este aqui eu encapei com o próprio papel da caixa de leite, a parte de dentro. Aqui eu coloquei um pedaço de garrafa pet para ficar mais durinho. Se for para fazer dessa forma, pode colocar em volta a garrafa pet nele todo para ficar bem mais durinho. E aí, pode estar passando cola e colando em volta. Aqui eu estou colocando o puxador, mas eu vou fazer o passo a passo menos corrido. Aqui eu só estou mostrando o que eu fiz há um bom tempo. E ele ficou assim, ó, todo em alumínio. Muito fofo. Fiz umas florzinhas vermelhas e colei do lado de fora aqui. Eu preciso de duas caixas de leite. Esta com a tampinha, ela é mais alta. Ela tem nove centímetros de largura. E a outra, ela tem nove e meio. Ó, essa daqui tem nove e meio. Ela é mais larga. Eu preciso dessa diferença entre as caixas. Para não aparecer os rótulos, eu pintei as caixas de tinta preta. Cortei as beiradas, deixei só assim. Depois de secar um pouco, eu passo glitter rosa. E esfrego na caixa. Para fazer meu puxador da gavetinha, eu vou usar esse pedaço da pasta de dente. Na verdade, é a tampa com um pedaço do tubozinho. Eu corto bem rente. Agora eu pego o círculo do lacrezinho da tampa da garrafa pet e risco num papel. Porque eu preciso dessa medida. Agora eu risco de novo do tamanho dessa tampinha da pasta de dente. Dobrei tudinho o papel para eu fazer o formato de uma florzinha. Aí, a florzinha está pronta. E aqui, ó, vai ser onde eu vou furar. Porque vai ser o detalhe do puxador. Em formato de florzinha. Passei meu molde da florzinha para um papel mais duro da caixa de leite. O tamanho da caixa de leite. Passei glitter de um lado. Para ficar combinando com a caixa. É só pegar a garrafa pet lisa e dobrar em formato quadrado. Aqui, nessa caixa aqui, tá vendo? Vai ficar transparente embaixo. Acompanhe o passo a passo. A minha caixa de leite aqui ficou um pouquinho alto ainda. Não coube dentro da garrafa pet. Aí, eu cortei em volta. Aí, é só ir cortando até dar certo. Agora sim, ficou do tamanho que eu quero. Aqui já é a outra caixa de leite preta que eu pintei. Esta eu separo elas no meio, como se fosse fazer duas gavetas. Só que uma parte fica maior do que a outra. A parte menor fica com um centímetro e meio. E a outra parte, dois centímetros e um pouquinho. Para ficar na altura certa, eu coloco uma caixa deitada no fundo. Com as costas pra cima. E a outra com as costas pra baixo. Pra me ver certinho aqui, ó. E cortar o que tiver sobrando. Aqui está as duas gavetinhas. Uma virada pra cima, outra virada pra baixo. Agora eu vou fechar a menorzinha, ó. Tem que ficar nessa direção. Eu dei um cortezinho do lado com a tesoura. E dobro pra dentro. Faço isso com essa parte de cá também, ó. Dobro a pontinha aqui. E depois dobro a parte da frente pra cima. E corto o restante. E colei. Essa é a caixa de leite que tem a tampinha, ó. Eu vou cortar essa beiradinha dela pra tirar fora. Agora eu vou fazer a parte da frente dessa gavetinha. Vou cortar um pedaço de papel dessa largura. Prendi a gavetinha com o pregador de roupa pra poder ficar mais firme. Pra me saber direitinho o tamanho que eu tinha que medir aqui. Com o meu molde mais ou menos pronto. Que eu marco certinho pra ficar o quadradinho certinho. Agora eu vou medir na garrafa pet. Mas esta garrafa pet aqui é outra. Não é aquela que coloca pra encaixar a caixinha dentro, não. É outra garrafa pet. Eu esqueci de falar. São duas garrafas pets que eu uso. Um pedacinho e uma inteira. Eu corto um pedaço da garrafa pet. E dobro no meio. Eu coloco meu molde de papel sobre a garrafa pet. Pra riscar o tamanho que eu preciso. Eu risco neste tamanho. Faço outra parte. Do mesmo tamanho. Com o meu molde de lado, eu faço mais uma abinha. De um lado. Desse lado de cá. E faço deste lado também. Com o papel virado. E faço. Lembrando que aqui eu tenho duas partes da garrafa pet. Eu cortei no formato que eu risquei. Aqui eu dobro pra cima. Uma parte dessa pra cima. É até aberta, ó. A parte que ficou aberta. Porque o outro lado é a parte junto. E aí eu deixo só uma parte e corto a outra. Mas só dessa parte aqui, ó. Que eu dobrei. E aí eu deixo só uma parte e corto a outra. Aqui do lado também, corto aqui no meio e corto uma partezinha. Vou deixar só uma também. Nas pontas. Todas as pontas eu deixo só uma parte. E aí eu deixo só uma parte. Beiradinha de cá também. E aí Este será a parte da frente da gaveta. Com o puxador. Para o meio da gaveta. Eu estou precisando de outro pedaço de garrafa pet. Então eu dobrei no meio de novo. E medi todo o comprimento. De comprido. Por dentro da gaveta. Mas cortei um pouquinho maior. Porque eu vou precisar de uma beirada dos dois lados. Na parte da frente eu dobro um pedacinho para um lado só. Para saber o tamanho do comprimento certo. Eu estou medindo aqui. Eu risquei em cima do pet. Aí corto o que sobra. Para virar cada parte para um lado. Porque essa parte aqui. Que eu vou prender por dentro da outra parte. Da gaveta. Para poder estar colando. E aí Estou dando um risco. Aqui meio escanteado. Para não precisar de ficar assim. Tão grande na hora de colar. Risquei e cortei. Aqui nesse meio. Eu puxo. Aqui entre um papel e outro. Para ficar mais fácil para colar. A parte da gaveta aqui por dentro. O mesmo papelzinho que eu fiz a medida. Eu usei para saber o tamanho que eu ia rasgar. Abri aqui no meio. E vai ficar assim ó. Tá vendo? Agora eu só vou passar cola. Para colar depois. Mas antes disso. Deixa eu marcar aqui. Aonde que eu vou colocar o puxador. Que é a tampinha da pasta de dente. Eu fiz um círculo maior por fora. E fiz um por dentro. Que eu vou cortar só no de dentro. No pet eu prendi de um lado e de outro. Com um pregador de roupa. Para ficar mais firminho. E furei com um furador quente. Fui cortando o restante com a tesoura. Dei uma lixadinha. Para ficar. Para ficar bem rentezinho. Para não ficar atrapalhando na hora de colocar. As duas partes. Da pasta de dente. Agora eu estou colocando o puxador. Isso aqui vai ser o acabamento. Coloco a parte do brilho. Para fora. Ah, eu tinha furado a divisória. Junto com a parte do acabamento. Eu prendi tudo junto. Com o fechador da gaveta. E na parte de trás da divisória. Que eu já tinha aberto. Cada partezinha para cada lado. Eu dei um furinho em cada um. Para na hora que eu colar. A cola passar entre os dois. E o papel. E prender. Fiz dois furos nessa divisória. Que eu vou colar depois. Na parte de trás. Mas antes eu pego e abro aqui. Essa parte de baixo. Passo cola. E eu vou colar. A parte de baixo primeiro. Que é aquela partezinha. Que ficou por baixo. Do acabamento da gaveta. Eu passo cola do lado também. E colei. Dos dois lados. Eu coloco o pregador de roupa. Para poder estar prendendo. Até secar. Aqui é onde eu abri. Na parte de trás da gaveta. Eu coloco as duas partezinhas da divisória. Entre. Esse cortezinho que eu dei no meio. E passo cola nas duas partes. E prendo também. Junto a divisória. Aí estou passando cola. Como eu furei as duas partezinhas da garrafa pet. Vai prender. E aí. Aproveitei e passei cola também. Dos ladinhos. Nessa partezinha que ficou do lado assim. Para dar o acabamento também. E colar direitinho. Ficar arrumadinho. Aqui é necessário usar pregador de roupa. Para poder estar prendendo. Pelo menos até secar. Depois da gavetinha de baixo pronta. Eu coloco a de cima. Passo cola em volta. E prendo com o pregador de roupa também. Na outra eu fiz a divisória do meio transparente. Da mesma maneira. Só que foi com a própria caixa de leite dobrada. Coloquei no meio e colei aquela lá. Eu dobrei outra caixa de leite no meio. Em duas partes. Cortei no meio. Que é pelo meio que eu colo. Corto assim, ó. Depois eu enfio a outra parte. Com duas partes. Uma virada para cada lado. Passo cola e junto. Parece ser difícil, mas não é não. Dá para fazer quantas divisórias quiser. Do tamanho que quiser. Eu escolhi fazer deste tamanho. Deixo algumas pontinhas viradas. Cada uma para um lado, ó. Porque eu jogo assim para dentro. Da parte do meio da divisória. Tá vendo? Enfiei ele dentro. Aí eu passo cola e prendo. Não dá para mostrar melhor. Porque tem o rótulo que está ali dentro. E eu não posso ficar mostrando. Mas aí eu passo cola por dentro. Encaixo de uma parte na outra. E colo. Aí é só colocar o pregador de roupa. Para poder dar uma firmeza, né. Até secar a cola. E está pronto o estojo. Escolar ou organizador mesmo. Para guardar coisas que a gente gosta. Linha, qualquer coisa. Alfinetes, agulha. Pode ser útil de várias formas. Obrigada por ter assistido. Espero que tenha gostado. E se gostou, compartilhe. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Se quiser que fique bem mais firme. Basta usar a pet em volta dele todo. E a florzinha e o glitter. É opcional. Tchau. Tchau, tchau.